Olá, Giovana! Tudo bem com você? Aqui quem está falando é a tia Janise, da sala multifuncional, professora do golfinho amigo. Hoje nós vamos ver algumas letrinhas. Esta letra aqui é a letra U. Repete com a tia. É U. U de urso. É o urso, Giovana. Olha a letra U. A tia vai passar o dedinho na letra U. Começa aqui primeiro. Desceu e subiu. Agora é a sua vez. Muito bem! Fez a letra U. U. Olha, Giovana! A letra O. O de ovelha. O. Repete com a tia. O de ovelha. Vamos fazer a letra O. Passei o dedinho na letra O. Agora é a sua vez. Muito bem, Giovana! E esta letra aqui, Giovana? É a letra A. A de abelha. A tia vai passar o dedinho na letra A. Sobe, desce, cortou. De novo, sobe, desce e cortou. Agora é a sua vez, Giovana. Muito bem, Giovana! Você fez a letra A de abelha. Parabéns! Até o próximo vídeo, meu amor!